Agradecimentos Realização Companhia de Dança Najwa Adun Oh, 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 oh Boi, 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 me gostar de novo Boi, 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 boi Em nossa bebida eu vou, moço pelo rio e doido Em nossa bebida eu vou, moço pelo rio e doido Vou botarão, moço pelo rio e doido Vou botarão, vou botar minha viola Quaro para o almoço pensar Vou botar minha viola, quero para o almoço pensar Oi, 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 vem dançar, meu amor. Oi, 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 vem dançar, meu amor. Oi, 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 vem dançar, meu amor. Oi, 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 vem dançar, meu amor. Dança, dança, meu amor, tio. Dança aqui no pedal. Dança, dança meu amor, tio. Dança aqui no pedal. Vem dançar o sininho, deste grande festival Vem dançar depois Vem dançar depois Vem dançar depois Vem dançar depois Obrigada.